Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Fala aí rapaziadinha, Japa Tamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de react Hoje a gente vai estar reagindo ao Pabizera Um dos melhores jogadores de AR aí do cenário competitivo do COD Mobile E eu tenho a honra de dizer que o Pabizera já fez parte do meu time Ele jogou aí na Soul Hunter Esports Ele era um moleque muito dedicado, muito dedicado Sempre treinava bastante, participava de todos os CW E hoje ele é um dos melhores aí do Brasil Então isso aí me deixa muito, muito feliz E como muita gente me pediu pra fazer um react dele Estou aqui pra trazer esse react Muita gente falou que o Pabizera também tem uma das melhores miras Exatamente, eu falei no vídeo que eu fiz o react lá do Araújo O Pabizera realmente tem uma mira muito, muito boa E ele está quase batendo 2 mil inscritos lá no canal dele Vou deixar o canal dele aí na descrição Bora geral se inscrever lá, deixar o like nos vídeos dele Ele está trazendo altos vídeos bem da hora Vou estar reagindo aos highlights dele, um monstro da Super COD Alguns highlights que ele jogou contra a God Sand, Resilience também Então é isso galera, espero que vocês gostem desse vídeo Vocês curtem demais vídeo de react Então já lasca o dedo no like, se inscreve no canal se for novo Ative o sininho das notificações E sem mais enrolação, bora aqui, bora reagir ao Pab em um FPS Deu vontade de arrotar, por isso que eu falei meio estranho Já deixei o likezão aqui hein Pabizera Vamos reagir ao highlight aí da Super COD E jogou demais, velho, jogou demais Vamos voltar um pouquinho aqui Tá pra direita, tá pra direita, ele tá pra direita Calma aí, deixa eu baixar um pouquinho aqui Ele tá pela direita, tá pela direita Peguei, peguei, peguei Deixa eu ver se tá bom o áudio agora Peguei meio, peguei meio Ah, eu acho que tá bom Peguei mais um, peguei três, peguei três Hum, você pegou três, Pabizera Ai safadinho danadinho Peguei sniper, peguei sniper, peguei sniper Essa HVK mata muito rápido, pô Olha como é que mata rato Arma quebrada do caramba Que nova, caralho Ai caralho É um V1 hein, é um V1 Nossa, matou Noel Noel tava só esperando ali Vamos, concentra Concentra Bora, concentra, concentra Tomei granada, tomei granada, tomei granada, tomei granada Tomei granada, calma Peguei meio, peguei meio, peguei meio Está, 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 está Ele tá, ele tá aqui no, 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 no Desespero dele Ai, Pabizera, isso é engraçado, hein Calma, 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 calma Esse Pabizera é um, é um comédia, mano Peguei OBJ, peguei dois OBJ, peguei dois OBJ Eu acho que esse é o mapa Sim, no âncora Hum, ele deu no âncora Peguei âncora, peguei âncora Peguei mais um na madeira Eu acho que esse é o mapa, é o último mapa, né Mais um, mais um, mais um dentro do OBJ Pra ver quem que vai ganhar Peguei subindo, peguei subindo o pneu, peguei subindo o pneu Vai subir mais pneu, vai subir mais pneu Costa, Costa, Costa OBJ, Costa OBJ em frente Costa OBJ em frente Boa, boa, boa Costa OBJ em frente, não entendo nada Eu não entendo esses Essa linguagem do competitivo É muito difícil Muita coisa Peguei dois, peguei dois Peguei, peguei, peguei A madeira A madeira tô eu Meio não vem, meio não vem, gás Meio... Meio não vem Porta meio não vem É só barril, é só barril Porta meio não vem Nossa, Dudu deu triple kill Peguei a madeira acima Peguei dois meios, peguei dois meios Essa arma tá muito forte, cara Peguei mais um meio, mais um meio Tá nascendo banheiro, tá nascendo banheiro Peguei mais um banheiro Vai sair porta meio, porta meio, porta meio, porta meio, porta meio Peguei mais um âncora Meio, 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 peguei, meio, peguei, todo mundo meio, peguei todo mundo meio É nascendo rapa, nascendo rapa, nascendo rapa, nascendo rapa, certeza, certeza Vai ter um jungle, vai ter um jungle comigo Pode dar OBJ, pode dar OBJ Cê viu que ele abriu o mapa, mano? Tem uma madeira Peguei jungle, peguei jungle Em cima da madeira, em cima da madeira, em cima da madeira, em cima da madeira 1 Galera, desculpa, tá? Minha garganta meio estranha Eu tô no âncora, eu tô no âncora Peguei âncora Mas eu caço a madeira em cima, caço a madeira em cima da madeira em cima da madeira Tem cabana, 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 gajo Cabana, cabana, cabana de AR, cabana de AR Pior que a HUD do pavizeira é toda estranha, né? Olha Desculpa, pavizeira Mas tem HUDzinha feia da peste Peguei um Diogo é minha, diogo é minha Peguei selva, peguei selva, selva é minha Selva nada Peguei, peguei o pistolão, peguei o pistolão deles Cê é louco Mano, tem Diogo comigo Pavizeira ali Cês vê que o pavizeira Ele é um jogador completo Que ele fala, todo momento ele tá se comunicando É algo que é muito difícil Que eu já joguei algum CW É muito difícil falar e jogar ao mesmo tempo E ele não perde a concentração do jogo Mano, é full concentração É full comunicação Isso que faz o pavizeira ser um jogador completo E ele tá destruindo aí contra a Godsent Pistolão jungle Pistolão jungle Pistolão jungle Um de vida Peguei, peguei pistolão Vários jumpa Vários jumpa Três jumpa Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um Peguei mais um Nossa Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei Peguei, peguei 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 Que isso? Não, não, pera aí Que que é isso? Que que é isso? Nossa, o pavizeira Ela deletou o cara Essa arma tá muito quebrada Ela tá bugada Ela tá bugada Ela tá bugada Oh Nossa, isso aqui foi Peguei, peguei Peguei meio Peguei 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 é moleque esse papizeiro é um monstro velho calma que eu quero não quero ver isso aqui de você não é comemoração vai caralho tá com o celular bando de fraco é para viseira não leque eu vou até aumentar a câmera aqui vou bater as palmas né para viseira seu moço mulher que você joga demais você joga demais vamos assistir mais um highlight aí do menino para viseira porque eu quero ver ele massacrando mais ainda novamente contra god senti em meu seis viram a mira dele naquelas horas parece que você tava usando na embute que isso para viseira de que que nem nunca nem já tem mais uma cozinha dupla nada piscina na piscina não vem o que é piscina 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 pega dois pegue três peguei três peguei três Tardos em frente! Essa arma aí tá muito mais forte que a DRH, tipo muito mais forte, que ela tá deletando, realmente ela tá deletando, é dois tiros mano, nossa que balinha aqui o pabiseiro Pula, 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 pula Hum, pula, pula Hum, pabiseiro Seu safadzinho Pula, quebrada éありがとうございます Peguei o pistolão, peguei o pistolão deles, peguei o pistolão deles, não matou ninguém Ai, você pegou o pistolão deles, hein, safadinho, ó, sua namorada vai ficar brava, hein, você fica pegando o pistolão deles Peguei mais um, peguei mais um Amato, safado Boa caralho, joguei muito porra, vai se mudar Ah, mas não ganho de ser fabiseira, cara Engraçado, tipo, eles falando mó sério, velho Eu não consigo levar Eu não consigo, cara Ele falando sério, muito engraçado aqui, ó Alô, ele falando sério E o sotaque dele é engraçado também Mano, ele falou bando de iPad fraco Esse fabiseiro é um comédia Peguei cima da padaria, peguei cima da padaria Vai subir, subir Um de vida Peguei, peguei, peguei de fim Peguei mais a padaria Meu, sabe o que eu acho engraçado? Eu tava falando da HUD Ele bota, os botão dele é tudo no meio, cara É tipo no meio, é muito separado do canto da tela Peguei mais um dentro Peguei dois dentro, peguei dois dentro Vem, 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 vem Deve ser, o fabiseiro deve ter dedo de aranha Aqueles dedão gigante Longo, de aranha Peguei, peguei, peguei Porque se eu for jogar com essa HUD dele aí Não dá não, parça Meu dedo não chega ali, ó Peguei padaria abaixo, peguei padaria abaixo Peguei um pátio Peguei um pátio Tem mais um pallet Mais um pátio Peguei, peguei, peguei Putei um pistolão Hum, treta de pistolão Peguei um pistolão deles Vou sair pra fazer eslê Vou sair pra fazer eslê Tem um pistolão Vai corredor B, corredor B, ó Mais um corredor B Vou fazer slayer Mais um corredor B Acho que slayer é o cara que sai pra caçar os cara, né Segurar nos spawn, algo do tipo Mais um corredor B comigo Viu no âncora Matei no âncora, matei no âncora Vai ter janela, vai ter na janela Peguei mais um meio da rua Peguei mais três, peguei três no âncora agora Peguei três no âncora Ele, 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 ele Agora ele, Zeus, 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 Zeus agora Peguei, peguei, peguei Vai vindinho agora Sabe qual que é a fita? É a noção de jogo que o Pabzera tem, mano O cara tem muita noção de jogo, velho A mira dele é muito boa Peguei três quebrados, peguei três quebrados E cês vêem que ele nem usa tanta movimentação Ah, aqui, aqui Peguei um, peguei dois Nossa Peguei três, peguei três Nossa, gente Cês viram isso aqui? A noção de jogo Não, vou até voltar aqui pra vocês verem Tipo assim O Pabzera, ele ficou agachado E ele usou O fone dele Ou a comunicação do time também Talvez tem algum Algum cara ali ó Nesse quadrado aqui Que deve ter passado a informação pro Pabzera Que os cara ia descer Ó, o Pabzera simplesmente levantou E levou três cara, cara Dois cara, depois levou três Olha só Ó, o MTS tá aqui ó Deve ter passado Ah, meu Mano, minha voz tá muito feia Passou a informação Pabzera, Pabzera Ó Peguei um, peguei dois Nossa Mais um, mais um, mais um Peguei três, peguei três, peguei três Levou quatro É rapaziada Pabzera tá jogando muito Tenho muito orgulho desse menino Moleque humilde Que joga pra caramba Gente fina demais Que tem tudo pra ganhar o mundial no COD Mobile Pena que esse ano não deu pra eles Mas eu tenho certeza que Deus tá aguardando O momento certo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal se for novo Também se inscrevam lá no canal do Pab1FPS Que tá aí na descrição Quero ver o geral se inscrevendo lá Bora ajudar o menino a pegar 2k de inscritos Que ele só tá trazendo conteúdo de Qualidations Tamo junto Beijão do Japo Tamashiro E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau